Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu colo de algodão, se você é nova por aqui, eu sou a Débora, seja muito bem-vinda a esse canal que trata de maternidade, dia-a-dia, rotina, inspirações, temas para nós mulheres, seja muito bem-vinda aqui ao meu colo de algodão, já vai se inscrevendo, deixa aquele like gente, porque nós estamos rumo aos 10k. Posso contar com você para nós atingirmos essa meta? Tenho toda certeza que sim, já compartilho esse vídeo com todo mundo, não deixe de passar por aqui e se inscrever, bater forte no sininho de notificações, sabe por quê gente? Nesse mar aqui de criadores de conteúdo que é o YouTube, você pode acabar não encontrando mais esse canal, e tem muita novidade, muita coisa que eu tenho certeza que você vai adorar, então se inscreve, ativa as notificações, e ativa as notificações, faz essa comunidade crescer e para você não perder nada que se passa por aqui. Dito isso gente, no vídeo de hoje, nós teremos mais enxoval de bebê, sim gente, da minha bebezinha, a Thalita, minha princesa, agora, exatamente hoje, eu estou com 34 semanas, gente, como passou rápido, gente, daqui a pouco ela vai estar aqui, e assim, eu estou muito feliz, e sim gente, tivemos o Natal essa semana, e a Thalita ganhou muitos recebidinhos nessa grande maioria de enxoval, e eu quero compartilhar tudo com vocês agora, então, vem comigo. Meninas, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, desses recebidos da Thalita de enxoval, foi um presente do papai, sim gente, o papai, viu o carrinho da Thalita de bebê, que ele customizou, pintou de cor de rosa as alças, está aqui o carrinho do meu lado, se você quiser mais detalhes de como foi feito tudo isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, como o papai transformou esse carrinho num carrinho de uma princesa, um carrinho rosa, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, o papai pintou as alças dele de rosa, que estavam descascadas, esse carrinho foi doado, aqui também essa barra de segurança, como vocês podem ver, e o que o papai, pensando no conforto da Thalita, comprou para ela neste Natal, meninas? Esse forro, que ele é bem fofinho, como vocês podem ver, eu acho que dá até para usar outra face, que é rosa, no tema que a gente está fazendo chuva de amor, o que eu gostei muito, gente, nesse carrinho, nesse, gente, eu não sei como isso chama, eu já tinha comentado no outro vídeo com vocês que eu queria colocar, eu acho que isso traz um conforto para o bebê, mas esse protetor, né, ele é bem fofinho, a impressão que eu tenho é que é como se fosse um silicone isso aqui, e ele, se vocês verem, ele é uma almofadinha bem gostosa, esses cintos são de cinco pontas, e veio com esses protetorzinhos para alça também, o carrinho já tinha esses aqui em cima, então eu coloquei esses dois aqui na lateral, e eu acho que super valeu a pena, tem regulagem aqui para três tamanhos, eu acho que conforme a bebê vai crescendo, esse tema é chuva de amor, a nuvenzinha é rosa e cinza, eu acho que super combinou com a cor do carrinho, que é cinza, e além de confortável, eu achei que ficou muito fofo, gente, ficou muito bonito, né, olha lá, meninas, e eu super recomendo, olha como ficou bonito, eu acho que a Thalita vai ficar muito confortável, depois, lógico, você pode jogar uma mantinha em cima se você quiser, mas a ideia geral disso aqui, eu gostei muito, era esse o resultado que eu queria, a gente transformou o carrinho, ficou um carrinho super menininha, super princesinha, todo cor de rosa. Gente, eu tô um pouco ofegante, é da gravidez, então me desculpem se eu for falar assim, respirando, muitas vezes, eu tô realmente ofegante e um pouco cansada, afinal, gente, são 34 semanas já. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa, que quando a gente comprou, o papai comprou, no Mercado Livre, esse protetor do carrinho, ele veio também com o redutor, não sei se dá pra vocês enxergarem aqui, redutor de bebê conforto. Então, veio aquela peça e veio também essa, tecido 80% algodão, 20% poliéster, lavar a seco ou a mão, na máquina de lavar no modo delicado, deixar secar naturalmente, não usar máquinas secadoras, não usar alvejante, tanto aquele quanto esse, é da Lica Baby. Gente, eu tenho muito receio, às vezes, de comprar coisas no Mercado Livre ou lojas, assim, que não são específicas pra bebê, que eu fico pensando na qualidade, mas isso aqui, gente, é maravilhoso. Eu me impressionei com a qualidade desse produto aqui, acho que o papai super acertou. Então, essa segunda peça que veio é do Bebê Conforto. Eu falei pra vocês que eu queria comprar também no vídeo anterior, ele é um dupla face, desse lado é rosa, mas eu vou usar o tema chuva de amor, que eu já tinha já pra fazer no quartinho. Ativa as notificações pra você não perder quando estiver prontinho. Eu não tenho o Bebê Conforto ainda de carro, gente, mas eu já tenho. Isso aqui é muito legal, porque o bebê não vai ficar com aquela cabecinha caindo. Esse Bebê Conforto, a gente sabe que geralmente usa até um ano ou até 13 quilos, então o bebê tá molinho, isso aqui é muito bom. Eu acho que pode passar um cinto de três pontas aqui, ou cinco pontas. Essa parte aqui tem um velcro, que sai. A qualidade é a mesma daquela que tá no carrinho. Eu acho que dá um toque especial, dá um charme. E mais do que isso, gente, dá um conforto muito grande pro bebê. Isso aqui, gente, nas duas peças a gente pagou 100 reais com frete grátis no Mercado Livre. O Mercado Livre tem dessas. Muitas compras que você faz acima de 100 reais, você sai com frete grátis. Isso aqui não é uma publicidade, gente. Isso aqui é uma experiência real de quem comprou, gostou e aprovou. Então, esse foi o recebidinho de Natal da Thalita, do papai. Gente, vou deixar aqui no carrinho. E eu quero mostrar, porque não para por aí, gente. Olha só o que o Papai Noel deixou na árvore pra Thalita. Veio um cartãozinho. Isso aqui, gente, fisgou meu coração. Porque a pessoa que enviou... Olha o que ela escreveu no carrinho. No cartão. Para a Thalita, gente. Foi o primeiro presente que ela recebeu, assim, endereçado mesmo com o nomezinho dela. Então, isso aqui tomou meu coração de Papai Noel. Eu posso dizer pra Thalita que é o primeiro presente que o Papai Noel endereçou pra ela mesmo. E olha que fofura. Uma bonequinha, gente. Olha. Que capricho, né? Que capricho. Então, isso aqui foi um presente que veio pra Thalita. E o que veio nesse presente? Vieram roupinhas. Olha que fofura, gente. É da Carter's. Vocês sabem que eu tenho bastante peças da Carter's. Vou deixar todos os links aqui na descrição das playlists de enxoval de bebê. Só que a roupinha que eu tenho da Carter's são roupinhas que foram doadas. Essa aqui, ela tá novinha. Lógico, tudo em bom estado, que me enviaram. Isso aqui, gente, são duas peças. Eu acho que é tipo um pijaminha. Esse aqui são de seis a nove meses. Então, ó. De galinhazinhas. Não sei se dá pra vocês verem aí bem a estampa. Bem rosinha. Bem precisinha. E tem essa parte de baixo. Que é a calçazinha. Com o pezinho. Aqui eu tenho botões. E eu tenho lacinhos. Gente, como é fofo as coisas dessa Carter's, né? E a gente nota que tem muita qualidade, né? E também veio esse bórezinho, que eu acredito que é pra colocar pro baixo. Mami loves me. Mamãe me ama. Também com... Eu falei galinhazinhas, mas acho que é tipo uns passarinhos aqui na estampa, né, meninas? E também de seis a nove meses. Eu acredito que vai dar pra usar bastante. Eu tô amando esse coisinhas rosa. E eu amo também, gente. Coisa branca. Coisa mais neutra, assim. Então, eu amei esse recebidinho. Quero mostrar pra vocês também Um recebidinho que a Thalita teve Da minha irmã mais nova Que, inclusive, está gravidinha também E ela mandou com todo carinho Neste Natal Pra nossa princesa Um monte de presente Gente, eu vou começar falando Eu não tinha... Eu não tinha nada ainda nesse sentido Ela mandou essa manta Rosinha Olha que gostoso É uma manta de tricô Bem grande Eu acho que ela... Essa manta tem uns 80 por 80 É um tecido bem gostoso É bem aquele tecidinho Saída da maternidade, sabe? Inclusive, eu não comprei ainda Saída da maternidade pra Thalita Pode ser que eu compre Uma roupinha E utilize essa mantinha Pra saída da maternidade de tricô Que eu achei fofa E assim, gente Devido ao calor também Ela vai nascer no verão É... Eu acho que Eu vou usar bastante essa manta Olha que fofura Este macacão Que a Titinha enviou também Junto com a manta É... É um tamanho P Nica Brasil Aqui atrás Temos botões O tamanho P Já falei pra vocês Da Nica Brasil E olha só que fofura isso, gente Dizem que vermelho é proteção, né? Então, eu achei um charme Eu achei um mimo Talvez seja uma peça da maternidade Também Porque eu amei Amei O que vocês acham? Ó, tem esse babadinho aqui Pode ser Você viu até como saída da maternidade Né? Não? Não é uma fofura? Tem um também Com a versão Cor de rosa Olha que graça, gente Também tamanho P Ele é igualzinho vermelho Tem botões Atrás Não fechei todos É cor de rosa Já imagina a minha fofura Aqui dentro Olha que graça, gente Lembrando que a gente vai ter Tour pelo guarda-roupa da Thalita Olha esse aqui, gente Esse aqui é da Capes Capes Confecções É um tamanho P Ele tem zíper aqui atrás Deixa eu fechar Fica mais fácil mostrar pra vocês Essas coisas de zíper São muito práticas, né? Ele é de zebrinha Vocês estão vendo? Que fofura Esse aqui Ele não tem o pezinho O que é bom Que dá pra usar bastante Até ficar pulando brejo É um pé grande Até achei, olha Lindo, lindo, lindo demais, né? Zebrinhas Com estrelinhas E aquela facilidade do zíper atrás Essa marca Capes Confecção Tamanho P Também, gente Pra finalizar esse recebidos Este lençol Na verdade é um coelho Isso aqui, né? De algodão E ele tem esse bordado De elefantinho azul Que fofura, né? Meninas Essa mantinha Foi enviada Também por amigos Nossos Foi um recebidinho de Natal E junto com a mantinha, gente Veio esse Babador aqui Super clássico Ele tem Essa Tipo uma renda Vocês estão vendo? Com florzinhas Muito delicado Eu vou colocando em mim Mas é um babador Bem diferentão Lembra uma coisa Mais princesa Clássica Uma coisa mais antiga Até, né? Mas eu amei Meninas São esses os presentes Que a minha Thalita recebeu No seu primeiro Natal Das tias Dos amigos Do papai Eu espero que vocês tenham gostado Ative as notificações Rumo aos 10k Se inscreve nesse canal Porque tem muita coisa Linda De maternidade Sobre dia a dia Rotina Inspirações Para nós mulheres E vamos continuar Essa troca Lembrando que agora Eu tenho Instagram Vocês pediram Vai lá no meu Instagram Se inscreve A gente vai bater papo lá Trocar muita ideia Eu tenho postado Muita coisa legal lá Para vocês E o link Está aqui na descrição Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau